Já estamos de volta com a sua revista eletrônica diária, agradecendo a audiência de todo mundo que está participando com a gente hoje. Daqui a pouquinho vou ler mais mensagens de telespectador que está chegando, aproveite para mandar a sua também. O número é 92, código aqui de Manaus, 98114512. 98114512, participa, manda a sua mensagem. E a gente volta para falar de mostra semestral de teatro da UniNorte, da UEA, aliás, Universidade do Estado do Amazonas, que começou esse fim de semana. A Anny Martins, que é coordenadora, que já é a quarta mostra, a Anny está aqui com a gente, terceira, para falar sobre essa mostra. Bem-vinda ao Amazônia Agora, obrigada por aceitar nosso convite e participar, porque é importante mostrar que o teatro aqui no Amazonas, principalmente a gente tem visto vários espetáculos de teatro e que essa modalidade está se popularizando, ainda mais agora que a UEA está proporcionando esses espetáculos de forma gratuita. Ou seja, quem quiser pode assistir sem pagar nada, né? Exatamente. Primeiramente, obrigada pelo apoio e divulgação da AmazonSat e a mostra semestral de teatro da UEA. Ela, como você falou, a gente está na terceira edição. Ela acontece final de cada semestre. Ela é gratuita, né? Isso já é um estímulo, um grande estímulo também, para a formação do espectador. E estímulo, principalmente, para os alunos, os estudantes da Universidade do Estado do Amazonas, do curso de teatro, que tem o objetivo de integrar as suas pesquisas à comunidade manauara, né? Porque, como você estava me explicando ainda há pouco, que os espetáculos são feitos pelos próprios alunos, e a cada final de semestre, né, serão o quê? 22 espetáculos durante esses dias, que vai até o dia 13. Isso, a mostra começou agora dia 6, sábado, e vai até o dia 13, sábado agora também, de dezembro. E nessa semana, agora a gente tem essa média mesmo, de 20 a 23, mais ou menos, espetáculos, cenas, performances, seminários de pesquisas, simpósios, todas ligadas à área de teatro, né? Um objetivo sempre de trocar experiências com a comunidade. E a mostra, assim, ela é feita pelos estudantes junto aos professores. Então, são processos de cada disciplina do curso de teatro. Então, por exemplo, a disciplina Direção 2, Interpretação 3, Laboratórios de Encenação, todas têm esse produto, no caso, não final, porque a gente acredita que teatro sempre é um processo, mas que está sendo agora divulgado, exposto na mostra, para a comunidade. Quais serão os espetáculos, então, que serão apresentados? Olha, são muitos, mas, por exemplo, hoje a gente vai ter quatro espetáculos. A gente começa às 14 horas, já daqui a pouquinho, no Teatro Américo Alvarez, ali na Rua Ramos Ferreira, 1572, bem próximo à unidade, a Escola de Artes e Turismo, que é na Leonardo Mauché. Lá a gente vai ter o espetáculo As Cores do Reino. Às 16 horas, a gente tem a Revolução das Notas Musicais. Às 19 horas, a gente tem o espetáculo Os Saltimbancos, que é um texto bem famoso, do Chico Buarque, e feito, elaborado, motivado por um projeto muito bacana da professora Amanda, junto à Colônia Antônia Leixo. Então, toda terça e quarta-feira, crianças e adolescentes da Colônia Antônia Leixo vão até a universidade e, junto aos estudantes dessa disciplina, fomentam o teatro. E agora eles vão se apresentar, vão se apresentar hoje. E a gente termina o dia com a Valsa nº 6, um texto do Nelson Rodrigues. E aí tem outros espetáculos também, que vocês podem conferir na nossa programação, que se encontra no blog da Mostra, que é Mostra de Teatro, Mostra de Teatro UEA 2014, arroba blogspot.com, e nas duas páginas do Facebook, que é a Mostra de Teatro UEA enquanto evento, e a Mostra de Teatro UEA enquanto comunidade. Nesses três meios, vocês podem encontrar a programação completa. Além de ir na própria unidade, ali na Leonardo Mauché, conferir a programação ao vivo e a cores da nossa Mostra. Gostei desse lado social, né? Colônia Antônia Leixo, que é um bairro aqui de Manaus, para quem está nos assistindo fora do Amazonas, é um bairro conhecido aqui em Manaus. Vocês fazem esse projeto, esse levar o teatro a essa comunidade também, né? Para essas crianças. Bacana ver isso também. Agora, outro ponto que eu queria falar, Anny, é que esses espetáculos sempre têm um cunho crítico, né? Vocês procuram utilizar a crítica em algum momento do espetáculo, para trazer também isso para os temas atuais. Você falou de Nelson Rodrigues, que também tem textos bastante polêmicos, bem críticos. Eu queria que você falasse um pouco disso também. Então, a Mostra de Teatro, como ela tem um cunho pedagógico também, então a maioria dos espetáculos, elas saem de processos das disciplinas do curso de teatro. E dentro das disciplinas, a gente está lá estudando, se aprofundando nos temas. Então, assim, além de divertir alguns espetáculos, a maioria deles trazem uma crítica, uma reflexão mesmo, social e subjetiva. Com o objetivo da gente interferir, de alguma maneira, na mudança social. Porque a gente se pergunta, para que fazer teatro ou arte, enfim? O teatro, no caso da Universidade do Estado do Amazonas, ele tem esse objetivo. Esse objetivo de interferir direta e indiretamente na comunidade manauara e aonde quer que esses estudantes se agrupem para fazer teatro, né? Então, a gente tem textos de dramaturgos bem críticos e famosos brasileiros, como Plínio Marcos, com o espetáculo Navalha na Carne, que a gente vai ter daqui a dois dias. A gente também vai ter teatro-fórum do pesquisador e encenador Augusto Boal, também brasileiro. Vai ser amanhã. A gente vai ter espetáculos de Newton Moreno, que é um dramaturgo super famoso também, com a Grest, que é um espetáculo super polêmico também. Enfim, a gente vai ter textos de Bertolt Brecht, que é um dramaturgo super famoso, totalmente voltado ao teatro político. A gente vai ter duas encenações de Bertolt Brecht, que é Pós-Mãe Coragem, que vai ser amanhã, se eu não me engano, e Baal, que vai ser dia 12. Poxa, ótimos espetáculos, que além de entreter, também geram muito conhecimento. Para você que gosta de teatro, uma ótima oportunidade também. Às vezes a gente reclama tanto, né? Que não tem espetáculo teatral, que não tem incentivo. Tem. Você só precisa procurar, né? Se inteirar do que está acontecendo na cidade e participar também, né, Anny? Exatamente. Aqui em Manaus a gente ainda tem alguma carência. A gente tem, enquanto professores da universidade, a gente tem percebido essa carência. Não no fazer e pesquisar teatral, porque existem muitos coletivos fazendo isso na cidade. Verdade. Só que a gente sente a carência na divulgação, na gestão, no planejamento. Então a ideia da amostra é motivar mesmo os estudantes a produzirem espetáculos, a divulgarem, né, a gerirem de forma democrática o teatro aqui na cidade. Aproveitar para falar também do curso de teatro da OEA, né? Você que sempre teve o sonho de fazer teatro, não sabia da existência desse curso. Existe um curso de teatro na Universidade do Estado do Amazonas. É uma oportunidade para você que está nos assistindo também, se tem interesse, por essa área prestar vestibular. No ano que vem já teve esse ano, não dá mais tempo, mas no ano que vem se preparar para fazer esse curso, porque a gente sabe que tem muitos talentos por aí, né? Sem dúvida alguma. Precisa ser revelados ainda, né? Todo cidadão é artista e todo artista é cidadão. Então a gente está lá desde 2010, a gente formou a primeira turma agora em 2013, e cada vez mais a demanda está crescendo muito. É o curso de licenciatura em teatro e bacharelado em direção à interpretação teatral. Bacana. Anny, obrigada pela sua participação e pelo sucesso. Parabéns, dia 3ª Mostra Semestral de Teatro da UEA, da Universidade do Estado do Amazonas. É um prazer sempre receber vocês aqui. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. E a gente espera todos vocês lá na Mostra hoje, até sábado dia 13. Hoje tem programação daqui a pouquinho, 14 horas. 14 horas no Teatro Américo Alvarez. E até o dia 13 também. Então fica por dentro da programação lá no blog. Só vamos repetir o endereço pessoal de casa, anotar e pesquisar. Mostra de Teatro UEA 2014, arroba blogspot.com. E no Facebook, Mostra de Teatro UEA. Perfeito. Obrigada, Anny. Boa tarde para você. Boa tarde. E assim a gente segue nossa Amazônia. Agora vamos para um breve intervalo comercial. Continue com a gente. Aproveite para participar. 922 Código de Manaus, 98114512. É o número para você participar com a gente. Estamos esperando a sua participação. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevista e muito mais informação nessa revista eletrônica diária. Até já.